A Polícia Civil de Palmas prendeu ainda ontem um dos envolvidos no caso da jovem derrubada de sua bicicleta quando trafegava pela Avenida Constantino da Silva Pinto, perto da Prefeitura de Palmas. Imagens das câmaras de segurança flagraram o momento em que a jovem sofre a agressão e cai. A Polícia Civil de Palmas identificou e prendeu os responsáveis. Na tarde de hoje, na sede da UAB em Palmas, haverá um manifesto reunindo lideranças locais com foco em todas as formas de violência contra as mulheres. Por conta disso, que hoje estaremos reunidos na sede da UAB Palmas, junto com todas as instituições, com as forças públicas, com as forças policiais, juntamente com a sociedade e com a UAB, para discutirmos novos projetos, novas ações preventivas, para que fatos como esses que ocorreu com a Estudante de Direito Andressa não ocorra mais. O único fato positivo que conseguimos pegar desse fato é que a sociedade não aceita e nunca mais aceitará abusos contra as mulheres. Isso ficou muito bem claro nas redes sociais. E é por conta disso que a Ordem dos Advogados do Brasil fará tudo o que for possível e impossível para que nunca mais ocorra qualquer tipo de abuso contra qualquer mulher, contra qualquer Andressa. E mais uma vez, parabeniza a Estudante Andressa pela sua coragem.